Alô, você! Gente, é o seguinte, terra arrasada em Napoleão Bonaparte. Temos em que época aqui mesmo, acabou a Revolução Francesa, 1789, Napoleão, século XIX. Napoleão falou assim, o que é isso? A França é dessa maninha aqui, a Rússia é dessa maninha aqui. Os corações, pessoal, vão aumentar o número de coraçõezinhos, vão fazer uns coraçõezinhos. Então, vamos pegar esse território grandinho aqui, porque nós merecemos, afinal, nós somos franceses. Nós pôs uns oclinhos e lemos prós de Reita, como eles são muito, amo ele. Então, só que os russos têm uma coisa, uma estratégia aqui, os franceses vão acabar a linha aqui, chegar aqui e nós vamos botar com ele, pá, 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 pá. Não vão não, franceses, eles vão ter esse andave. E aí, gente, a Rússia tá aqui, vamos pegar isso aqui, a comida que tem aqui, comida, bebida, tudo que dá pra plantar. Vamos arrasar esse lugar, lembra lá, nós colocamos terra arrasado. Vamos deixar sem comida, sem nada, e vamos pra Sibéria, lá pro interiorzão da Rússia, vamos lá pros montes rurais, no interiorzão. Até eles chegarem, eles vão estar mortos de cansado, frio, gripe. Eles já chegam cansados. Então, eu arraso a terra. Como que eu arraso a terra? Os franceses aí entravam nas lojinhas, que lojinha, padaria, supermercadinho, tudo que tem de conforto, alimento, etc. Eu pego e levo lá pros montes rurais, lá, pra você não ter nada aqui, sem você chegar lá cansado. O nome dessa estratégia chama técnica arrasada. Só que, é, gente, são milhões de pessoas. Os franceses chegavam lá e tinha gente que falava, ó, sobrou coisa ainda aqui, ó, na lojinha e tal, né? E os franceses, eles começaram a ouvir os russos e os russos falavam assim, Buistra, buistra, ou buistreie, buistreie, mais rápido, ou rápido, rápido. Buistra, 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 buistra. E eu sou, porque os russos entravam nessas lojinhas e um russos falavam pra outro, buistra, vai, tá, não, aí, tem, ó. Guerra, né, não é brincadeira, não, não é, não é, não é, não, vai. Acabou a guerra, obviamente, desculpa aí, amigão. Nós ganhamos as suas guerrinhas aí. Ganhamos a guerra do Napoleão. Napoleão ficou como louco. Mas, gente, os franceses voltaram, voltaram pra uma França. Algum, né? E aí eles pensavam assim, nossa, Bauri, o que é a loja lá, né? Como que é o nome mesmo? É, buistro. É daí que surgiu a palavra, era buistro. Eles achavam que o nome da loja era buistro. O nome do mercadinho era buistro. Então, além de perder a guerra, são inteligentes pra caramba, velho. Obrigado aí, editor. Segundo o fato curioso aqui, ou o fato curioso de 2 milhões e 899, várias pessoas escrevem assim, professor. Oi, tudo bom? Tudo bom. Conhecei por aqui. Vai trabalhar online, né? Professor, pode fazer uma pergunta aí, tímido, pro senhor? Se quiser, sim, mano. Como que é o caso com uma Rússia? Algumas pessoas... Como que é o caso com o Rússia? Primeiramente, pega o código aqui comigo. Código. Agora é código. Não escrevi esse livro. Como casar com uma Rússia dele. Mas vou falar na tela 6. Tá? Primeira notícia boa. Notícia boa é que na Rússia tem 9 milhões de mulheres na marca de homens. 9 milhões. Por isso que o homem, quando ele vai na Rússia, ele dizia de Brad Pitt. Você não é bonito. Nem eu, tá? É porque tem mais só. Agora, gente, pra responder a pergunta de vocês, tanto mulher que é casar com o Russo, ou homem que é casar com o Russo, embora a nacionalidade tenha diferenças culturais, etc. Diferenças religiosas. São pessoas, hein? Vocês têm que saber que, às vezes, a pessoa não gosta de você. E aqui no Brasil, ele fala assim, então, cara... Aí demora pra falar não. Na Rússia, ele fala assim, não, não quero. Não quero ser. Aí você vai voltar pra casa deprimida? Não, filhão. É só ficar no lugar mesmo, entendeu? Então, gente, a gente não sabe ouvir, não. A gente, enquanto americano, aqui, ó, a gente é meio mimado. Aí fala não. Na Rússia, editor? Todo mundo é cristal, todo mundo? 40% da população ainda hoje, aproximado, tá, gente? É ateu. Não acredito em Deus. Só que tem muita gente que fala assim, eu sou católico no Brasil. Você vai na igreja, você leu a Bíblia? Não, não, essa parte não. Então, assim, meia-meia é a cristal ortodófica e ateu. Só que é só isso que tem? Tem glamismo na Rússia, tá bom, gente? 10% da Rússia. O glamismo faz parte de 10% da Rússia. Isso é muita gente, tá? Então, você pode ir ali no cálculo, tudo bem? Vocês vão encontrar bastante isso, não. Esse foi o outro fato curioso, acho que vocês não sabiam dizer, e meia-meia é ateu, gente. Muito ateu. Por quê? União Soviética. Fecha, fecha a igreja, abre o museu. Beleza. Nossa, isso é um cruel. Tudo é discutível. Discute nos comentários e... Não xinga eu que eu só tô passando por fora.